Olá pessoal, aqui é amedoim, aqui a gente conhece como também tem outro significado que é mudubim, a gente chama amedoim, e aí do trabalho que foi feito aqui foi da roça ele é igual uma cimétrica, conforme vocês podem observar, a gente planta, ele dá na terra no sul, aterrado, ele fica dentro da terra, quando é num certo período ele após a uma flor aí no caso aqui a gente corta essa parte de cima da folha, coloca para secar e depois desse procedimento a gente coloca, a gente retira a base, essa parte aqui, essa base aqui do amedoim e coloca, separa, vai isso aqui já está, aí coloca para secar, aí depois estoca, guarda então aqui no nordeste a forma de a gente fazer com o amedoim é essa forma planta, espera, quando está no ponto certo, não pode passar do ponto certo e aí a gente faz esse procedimento, a gente corta conforme já falei, arranca, corta a parte de cima e depois terretira abaixo para colocar aqui, tá certo, aqui no nordeste do nosso Brasil abraço a todos olha pessoal, a lagartixa do sertão, a lagartixa que tem muito aqui, ela trocando de pele olha só, a lagartixa das antigas, essa daqui é antigona, essa daqui é velha e aí ela, a gente percebe que ela está trocando de pele igual cobra, cobra também escama, não sei como é que chama, que é réptil né, a lagartixa é um réptil e aí, vocês podem observar, já está com um réptil, ainda está com um réptil de escama, né, de comendo besouro, tem muito besouro nessa época de inverno, então é isso pessoal olha a quantidade de somim, isso aqui no nordeste é conhecido como somim, mas nas regiões sul, sudeste é como sagui, a gente como aqui mora no nordeste, o nome mais popularizado foi somim e aqui são os filhos, tem dois filhotes, esses que estão olhando para a câmera são, a câmera, olha aqui, esse aqui é o mais velho e dois filhotes, estão matando a fome, olha aqui, é o famoso embu, tem gente que chama embu cajarana, esse aqui não é embu original, mas olha a quantidade de embu no chão, olha a quantidade aí, praticamente está chovendo embu, esse ano está muito bom aí, para, olha aí, tem a quantidade aí de embu, olha pessoal, estou aqui no alto sertão da Paraíba, no município de São José de Piranhas, e mostrando para vocês a vegetação no período de inverno, mês de abril, semana de Páscoa, e aqui é uma vegetação que já foi desmatada para o plantio, para fazer roça, e conforme vocês podem observar, não tem muitos pés, muitas árvores mais pesadas, árvores mais com tronco forte, aquelas que crescem mais, então temos uma dificuldade de passar, e aqui, o que tem muito aqui no sertão é mutuca, a gente vai ter que andar rápido, revoltar rápido, porque tem muita mutuca, o pé de ameixa, isso aqui é um pé de ameixa, pé de mamelheiro, o que tem muito por aqui, nessa vegetação, é pé de mamelheiro, aqui é onde, a terra é onde é, embreja, fica embrejado, andando aqui, convido a vocês, a gente, andar aqui no sertão, mostrando os detalhes aqui, da vegetação da Caatinga, vegetação tipicamente sertaneja, do alto sertão da Paraíba, ora, outra, tem uma juriti, que é um pássaro, e a juriti, ela faz seu ninho, no chão, tá vendo, e se ela tiver choque, como a gente conhece, ela estiver protegendo seu ninho, ela fica sobrevoando, tentando, espantar, chama a atenção do caçador, para que ele vá, olha aqui, duas, tá vendo, aqui não é juriti, é essa, que a gente filmou agora, então é isso pessoal, aqui nesse período, assim, de inverno, no sertão, o clima é muito, fica entre, no máximo, 30 e 2 graus, 32 graus, e é essa, olha que maravilha, quando for no período da seca, eu vou gravar novamente, para mostrar para vocês a diferença, por isso que a gente gosta tanto de inverno, que até realmente muda tudo aqui, no Nordeste Brasileiro, tem regiões que, os índices pluviométricos, não foi ainda alcançados, a média, então até o próximo vídeo pessoal, olha aí, a quantidade de cajarana, aqui no sítio, isso aqui, amarelo, tudo é cajarana, tem a gente chama cajá, outros cajá em burro, mas aqui, olha como está o pé, cheio de cajarana, chão, todo, tanto o pé, como o chão aqui, vocês podem ver, olha, esse pé de cajarana, é antigo, foi meu avô que plantou, o pé de cajarana, o pé de cajarana antigo, aí eu vou mostrar para vocês aqui, a quantidade, é triste que estrói, aqui na zona, aqui no Nordeste, no sertão da Paraíba, a desvantagem é porque estrói muito, aqui a gente já vê, joar, aqui já é joar, olha a quantidade de joar no chão, o pé de cajarana, outro pé de cajarana, daqui já tem menos, aqui, tem muita cajarana, mostrar aqui, um outro pé, olha esse pé aqui, a quantidade de, de cajarana, isso aqui está parecendo, pedra, olha a quantidade aí, aquela história, tudo que planta, dá, se aqui ninguém plantar, não tem como, mas quando você planta, seja o pé que for, dá, então, cajarana aqui, é o que tem, né, quantas pessoas aí, não compram, caram, tem cidadão aqui, no Brasil, que, a cajarana, ela é vendida, com preço, muito caro, e aqui, está se instruindo, né, embora que a gente, não vende, não impede, quem quiser, vem buscar, aqui está, a gente nunca impediu, nem vende, nem impede, das pessoas pegarem, pode, aqui é de graça, quem quiser, mas, aqui já, são pés em bu, aqui já é pé de em bu, não é o tempo, cada pé tem o seu tempo, e aqui, pésão, além da sombra, maravilhosa, sombra fria, temos aqui, a quantidade, aí, de, de, cajarana, e aí, e aí, Obrigado.